Olá meus filhos de fé, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um ensinamento aqui no canal do Pai Rafael. O pai hoje vai te ensinar a fazer um padê, tá ok? Pra você oferecer ou pra sua pombogira ou pra dona Maria Padilha das Almas. Pai, pra que serve esse padê? Esse padê é para o amor, tá ok? Então eu vou te ensinar a fazer esse padê. Você vai usar um alguidá, eu estou usando o alguidá número 3, que é grande. Eu estou usando farinha de mandioca crua, açúcar e mel. Após você colocar isso tudo aqui no alguidá, o que você vai fazer? Você vai macerar dessa forma aqui. Lembrando, tá pessoal, que simpatia, trabalho, enfim, para o amor, você mexe sempre com a sua mão direita, tá ok? A gente usa a mão esquerda para fazer trabalho de vingança, ó. Aqui eu vou macerando. Vou macerando bem macerado. Aqui eu coloquei bastante farinha, tá? A mão fica assim, ó. Por causa do mel, você faz isso aqui, ó. Pra cair aqui dentro. Vou colocar mais um pouco de mel, ó. Mais um pouco de mel, tá? Lembrando que quando você for fazer um padê para uma pombogira ou para um exu, você não precisa ficar economizando no mel, na cachaça, nada disso não. Por quê? Porque o exu vai trabalhar na força dele para fazer o que você está pedindo. Então, você não deve economizar no que você está oferecendo para a entidade, não. Valeu? Ó, você percebeu que a farinha já deu uma diferença? Eu não vou precisar colocar mais, tá? Que eu estou mexendo bem aqui no fundo agora. Pode fazer dentro de casa, qualquer hora, qualquer lua. Pode fazer para pedir um amor ou para agradecer. Ou para conhecer o namorado, a namorada, tá? Pai, isso que eu fiz não deu certo. Porque você não tem axé. Para fazer um trabalhinho desse aqui, você tem que ter axé. Você tem que ter uma entidade que trabalha com você, para você. Porque senão você vai gastar material à toa. Então, é para isso que existe o Pai Rafael. O meu WhatsApp é 029-9026-7412. Tu vai me chamar e eu vou fazer um trabalho desse para você. Ó, macerei bastante. Eu vou arrumar aqui. Tá? Deixa eu dar só uma lavadinha na minha mão aqui, rapidinho. Agora, para enfeitar, nós vamos usar sete rosas vermelhas. Com a tesourinha, tu vai cortando aqui, ó. O rabinho da rosa. E você vai colocando aqui dentro, aqui, ó. Sempre mentalizando o que você quer. Sempre mentalizando o seu amor. Sempre mentalizando aquela pessoa que você deseja ficar. Tá? Pai Rafael, qual que é o valor desse trabalho? Me chama no WhatsApp. Tá bom? Ó. Vamos localizando, vamos colocando as rosas. Vou dar uma apertadinha aqui, que eu vou colocar mais uma. Aqui, eu estou trabalhando com sete rosas vermelhas. Tá, pessoal? Você pode trabalhar com rosa amarela, você pode trabalhar com rosa branca. A rosa que você quiser. Tá? Por fim, eu vou vir agora... Com o meu coração de boi, que já está com os nomes aqui dentro. E já está amarrado. Vou colocar o meu coração de boi aqui dentro, ó. Coração de boi, eu coloquei aqui dentro. Aqui, eu vou jogar aquele resto de sangue com aquele resto de pó, que eu usei em cima do meu coração. Ó. Aqui tem muito axé. Ó. Dessa forma aqui, ó. Essa aqui, eu vou fazer dentro de casa, porque você também pode fazer. Olha como é que já está ficando bonito, pessoal. E aqui, eu vou dar continuidade. Eu vou pegar mel. Eu vou jogar sobre as minhas rosas. Sobre as minhas rosas, eu vou jogar mel. E vou jogar, por fim, um pouco de cachaça. Está pronto. Está finalizado a minha amarração. Se você tem a imagem, você vai colocar no pé da imagem. Pai, eu não tenho a imagem. Você vai deixar numa encruzilhada. Eu sou o pai Rafael, e eu te ensinei hoje a fazer uma amarração para pombogira.